Música Destacamos e agradecemos a presença do vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor doutor Germano Rigazzi Jr., coordenador do Núcleo de Fé e Cultura. Membros do Núcleo de Fé e Cultura, gestores, professores, alunos e ex-alunos desta universidade. Também nos acompanham integrantes da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, Hospital e Maternidade Celso Pierro, Colégio de Aplicação Pio XII, bem como representantes da comunidade. Sejam todos muito bem-vindos a este evento. Passamos agora à conferência, lembrando que ao término haverá a participação da plateia, exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nos impressos distribuídos na recepção. As perguntas podem ser entregues durante ou imediatamente após o término da conferência aos assistentes posicionados nos corredores da plateia. Serão selecionadas e direcionadas ao conferencista quatro questões. Convidamos, então, ao palco, professor doutor Glauco Barsalini, diretor da Faculdade de Ciências Sociais e representante do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, que irá apresentar o ilustre convidado e acompanhá-lo nos trabalhos que seguem. Convidamos também o nosso conferencista, reverendíssimo padre doutor Antônio Bartolomeu Jacomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa. Passamos a palavra ao professor Glauco para a apresentação do convidado e a conferência. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer muito grande poder presidir essa mesa. Eu gostaria de fazer algumas breves palavras, antes de mais nada, acerca do professor Antônio Jacomo. Professor Antônio Jacomo, nós nos conhecemos, na verdade, nesse ano, em razão do mestrado que está sendo desenvolvido pelo padre Ricardo Carvalho, junto ao Programa de Ciências da Religião, aqui da PUC de Campinas. Ricardo esteve na Universidade Católica do Porto, no ano passado, e conheceu o professor Antônio. O professor Antônio milita na área de bioética, e o professor Antônio já participou da banca de qualificação, de maneira online, à distância, via Skype, do Ricardo. Nós ficamos muito bem impressionados com a aula que tomamos naquele dia da banca de qualificação do Ricardo, e então achamos por bem indicar o nome do professor Antônio para compor esse colóquio do Núcleo de Fé e Cultura, com a temática A Ética do Cuidado, que tem uma inscrição importante nos documentos, ora, discutidos aqui. O professor Jacomo já nos agraciou com uma conferência ontem, no encontro científico do programa. Hoje à tarde vai... A gente chamou de ciclo de palestras, mas é como um minicurso, não é, professor? Vai ministrar um ciclo de palestras no CCV, sobre bioética, para um público, claro, para todo o público, mas também com foco no público da área da saúde. Vou, então, fazer a apresentação do currículo dele, brevemente, Padre Antônio Bartolomeu Jacomo Ferreira, concluiu seu doutoramento em Filosofia e Letras pela Universidade Pontifícia de Salamanca, em 2006, é investigador coordenador na Universidade Católica Portuguesa, possui diversos artigos publicados em revistas especializadas e trabalhos em eventos científicos, possui sete livros publicados também na área, na sua área de atuação, e recebeu dois prêmios já em homenagem aos seus trabalhos. Atua nas áreas de Humanidades, com ênfase em Filosofia, Ética e Religião. Estuda e atua na área de Bioética, e é membro do Instituto Internacional de Bioética, que é o primeiro instituto internacional da área, fundado no mundo. Então, eu passo a palavra ao professor, para que ele inicie a palestra, a palestra terá em torno de uma hora, e depois nós abrimos para as perguntas que são feitas por escrito, como convencionalmente tem sido feito. Está bom? Muito obrigado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer este convite a todos, saudar, em primeiro lugar, o ser vice-reitor, e que já sei, segundo me informaram, será o novo reitor da PUC, já em janeiro, no próximo ano. Muitas felicidades, que corra bem o seu mandato, e que continuo a levar bem alto o nome desta Pontifícia Universidade. Agradecer também ao Núcleo de Fé e Cultura, principalmente a que estes amigos que eu conquistei em menos de seis meses, sensivelmente, de uma experiência que tive com o padre Ricardo, lá na minha universidade, e o acompanhamento que fizemos no trabalho dele, e depois esta relação que se pretende que vá continuar. Muito obrigado a todos. Eu vou procurar falar o mais devagar possível, porque, embora sejamos todos portugueses, e falemos todos português, eu tenho consciência de que há uma grande dificuldade em entenderem o português de Portugal, mas eu, infelizmente, não consigo falar, senão não ser de uma forma patética, de português brasileiro, e tentar falar português com o mel do Brasil. E, portanto, eu pedi a vossa paciência para esta questão. Pedia também a vossa paciência, porque eu vou sair daqui da banca, da mesa, e deixar o Glauco, se não se importa, sozinho, para falar mais à vontade sobre aquilo que é o tema com o qual vos vou brindar esta manhã, sobre a ética do cuidado. E, se repararem este texto, este título que eu dei a esta conferência, parece um bocadinho confuso. Em primeiro lugar, porque mistura o português com o inglês, e porque é que não se põe tudo em português, ou se põe tudo em inglês. E mesmo porque gostaria que esta minha, desculpem, esta minha conferência fosse, de certa forma, uma provocação. Queria provocar-vos sobre esta questão da ética do cuidar. Em primeiro lugar, eu quero-vos dizer que faço quase a inversão deste curso. Se calhar para a próxima vez que fizermos uma coisa parecida, Glauco, seria melhor começarmos primeiro com a introdução às questões da bioética, e saber o que é isto da ética e da bioética, para depois nos aprofundarmos sobre estas questões mais refinadas. E aquilo que eu vou provocar-vos neste dia, com este texto e com esta conferência, é sobre esta relação entre a ética do cuidado, se alguma vez alguma ética deixasse de ser uma realidade associada ao cuidado do outro, mas porquê que se chamará ética do cuidado e não se chama apenas ética? Porque daqui a bocado vou falar, vou-vos dizer o que é que eu acho que é, é ética. E depois, associado para complicar e provocar mais as coisas, eu vou falar-vos de uma expressão em inglês que se chama patient-centered care, que em português podíamos traduzir a medicina, o cuidado, centrado na pessoa doente. é mais ou menos isso que quer dizer o patient-centered care. E para vos dizer que, se calhar, estamos a falar de outras coisas. Mas aquilo que eu gostava de vos sensibilizar neste dia é que, embora esta questão da ética do cuidado possa ser tida como uma redundância, um plionasmo da mesma expressão da ética, ela tem um ou outro vetor que nós, enquanto projeto social, enquanto realidade, que tem uma função essencial numa sociedade como são todas as universidades e muito mais, uma pontifícia universidade, de ser luz, de ser este brilhar, este tocheiro, como tem o vosso brasão da vossa universidade, essa frase que diz que brilhareis pela luz, pela ciência e pela fé. Então esta missão é muito mais complexa. E aquilo que eu vou terminar a tentar explicar-vos é que esta realidade de um cuidado, uma medicina baseada, centrada na pessoa doente não pode ser apenas uma relação interpessoal, não pode ser uma formação de duas pessoas, do médico, do profissional de saúde, do cuidador com o seu doente, mas que tem que haver uma visão macro, tem que haver uma visão estrutural, sistémica de todo este sistema, porque nós não podemos continuar a ter, a apostar numa formação dos nossos profissionais de todas as áreas de uma sociedade, de uma formação que apela para os valores éticos, que apela para os valores que norteiam e são um sinal de felicidade de uma sociedade, quando depois as estruturas macro, quando as estruturas as políticas públicas que se fazem não estão de acordo com estas realidades. E depois, logo à tarde e amanhã, vou procurar trabalhar convosco e aqueles que vão estar comigo nestes dois dias para descobrirmos alguns casos concretos, casos que nos apelam para esta dissintonia desta mesma realidade. e então, aquilo que eu vos vou fazer hoje é falar sobre esta ética do cuidado, mas claro, acredito que para falar desta realidade eu tenho de introduzir uma expressão que é essencial. De que é que trata a ética? E esta pergunta faz lembrar aquela pergunta de Santo Agostinho sobre o tempo. Se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu já não consigo dar essa resposta. E se calhar em relação à ética nós temos esta dificuldade. É muito difícil dizer o que é a ética. Claro, que há alguns, os da filosofia, estão-me já a pensar e a dizer assim o seu reitor, já está a dizer claro que eu sei o que é a ética, eu estudei isso em filosofia, claro que é uma reflexão sobre os comportamentos, sobre os valores que norteam uma sociedade, claro, esta é a base de tudo. Mas eu queria muito francamente que nesta perspetiva de pés no chão, esta ética da terra, que esquecessem todas essas vertentes mais teóricas das nossas definições. Para vos dizer que no fundo a ética é, desculpem, que isto parece que avançou demais, a ética, eu gostaria que se centrassem e vissem nesta minha explicação e nesta minha conferência, a ética como uma realidade assente num conceito. A ética, meus caros ouvintes, a ética é uma preocupação. ética é preocupação porque se repararem no fundo de tudo aquilo que norteam o nosso comportamento é uma preocupação enquanto atenção, enquanto vigilância. Existe a ética, existe a preocupação com as questões éticas, porque existe o outro que está à nossa frente e quanto mais não seja, existe o eu que tenho que me preservar a mim próprio. e então a ética gostaria que tivessem esta ideia, no fundo a ética na prática é uma preocupação, é uma ansiedade de se preocupar com o outro e numa visão mais aprofundada deste outro, quem é o outro para mim e recordam-se das histórias daquela ideia do próximo, quem é o teu próximo para ti, vem uma tradição muito mais profunda e Jesus nada percebia de filosofia nem destas coisas complicadas, percebia muito bem que o outro no fundo é o reflexo do eu ou melhor eu sou o reflexo do outro como nos diz Paul Ricard ou o rosto do outro em Levinas e esta preocupação mas não é só é uma preocupação como um cuidado mas é uma preocupação que é também cuidadosa e esta preocupação cuidadosa não é só uma preocupação teórica como eu e vós temos muitas vezes em relação àquilo que acontece acontece se calhar aos mais pobres há uma tragédia que acontece nós dizemos em Portugal uma expressão que se calhar aqui também se diz a ideia do coitadinho oh que pena aconteceu-lhe isto isto é muito triste o que lhe está a acontecer e ficámos por aí e quase que satisfazemos esta nossa preocupação com esse lamúrio esse lamento com aquilo que fizemos mas a ética não é lamúrio não é apenas uma reflexão teórica daquilo que estamos a fazer a ética tem uma vertente pragmática e prática e é por isso que eu gosto de dizer que a ética é uma preocupação de cuidado porque o cuidado implica levantar-me da minha cadeira do meu sofá levantar-me do meu do meu espaço muito bem estabelecido para ir ao encontro do outro e então procurar aquilo que é um conceito fundamental em ética que é o bem-estar e este bem-estar é uma realidade que nos apela para todas as dimensões do ser humano não é apenas uma dimensão à parte desta realidade ela faz parte de todo o construto do próprio ser eu e em nome desta ideia desta preocupação esta preocupação cuidadosa do outro com a que quis definir a ética queria explicar-vos agora passar ao segundo momento para explicar o que é isto da ética do cuidado e vou fazê-lo ainda que seja um bocadinho estrutural mas vamos lá também estamos numa universidade e temos que também ter alguma profundidade nas nossas intervenções gostaria de vos explicar um bocadinho o que é isso desse modelo da ética do cuidado quais são os seus fundamentos e fazê-lo tendo em conta uma uma ideia que se calhar alguns já ouviram falar daqueles estadios do desenvolvimento da consciência moral e dois autores aquele senhor lá de cima Kohlberg que tem uma uma teoria muito bem estruturada sobre aquilo que é os estadios a evolução do desenvolvimento moral e ele como que na linha de alguns psicólogos e alguma escola da psicologia ele procurou fazer uma escala uma uma dimensão em que dizesse que nós começamos com uma certa maneira de entender a realidade e depois vamos evoluindo evoluindo para uma forma mais complexa de ética ou de moralidade mas depois queria vos falar também sobre esta senhora Gilligan que é no fundo a mãe da ética do cuidado não podemos falar da ética do cuidado sem falar desta senhora foi ela que desenhou foi ela que começou a desenvolver esta ideia depois vou ver se consigo dizer-vos qual é a relação que eles os dois tiveram eles começaram muito amigos mas depois a coisa não correu lá muito bem e zangaram-se então ela não gostava nada das coisas dele que ele escrevia e ele também não gostava muito das coisas que ela escrevia então esta esta relação difícil entre os dois foi ótima porque desenvolveu e os ajudou a espicaçar a sua reflexão e o seu desenvolvimento mas isto também faz parte da evolução da técnica e de toda esta realidade e rapidamente como vos dizia vamos começar por explicar-vos o que é recordar-vos alguns recordar não tenho a veleidade de ter a tentação de dizer que vou ensinar coisa nenhuma só vou recordar algumas coisas e fazer uma síntese que é minha e se calhar é genial porque é minha só por isso é que estou aqui mas não vou ensinar nada então esta ideia do desenvolvimento moral em Kohlberg ele começa por dizer que nós temos basicamente três grandes estadios na nossa evolução enquanto pessoas nós começamos com uma uma moralidade que se chama pré-convencional e ele diz que à boa maneira dos psicólogos ele começa por dizer que isto é a idade infantil é a idade da criança e então o que é que define esta idade pré-convencional é a ética do interesse a única razão pela qual nós atuamos e fazemos as coisas bem feitas é nitidamente por algum interesse ou então por medo e muitas vezes nós olhamos para uma criança pequenina aqueles que têm irmãos filhos mais pequeninos quando nós dizemos alguma coisa para eles se portarem bem eles estão sempre à espera de uma recompensa e dizer se eu fizer isto o que é que você me dá esta é a ideia de uma criança ou então aquilo que é mais dramático a ameaça a criança não se porta mal a criança está a fazer as coisas corretas porque o pai ou a mãe lhe diz se você não faz isto eu imediatamente o vou pôr de castigo e então a forma de atuar é pré-convencional é esta forma de uma obediência a um constrangimento ou a um prémio que nós vamos tendo e esta diz Colberg que é uma fase infantil da nossa atuação mas agora cá para nós que ninguém nos ouve se calhar muitas vezes se nós pensarmos como é que nós atuamos no nosso dia a dia nós também andamos sempre à procura de um prémio andamos à procura de alguma recompensa nos nossos atos gloriosos nos outros atos éticos e valorosos muitas vezes andamos sempre à espera que alguém nos diga você foi fantástico não temos tempo senão eu contava-vos algumas anedotas e algumas histórias sobre a relação do marido e da mulher rapidamente do marido e da mulher lá em casa quando o marido pensa que varreu a cozinha ou limpou os pratos ou arrumou a louça da máquina depois está à espera que a esposa lhe diga parabéns você foi hoje fez uma coisa fantástica e a mulher nunca diz isso porque para a mulher é evidente que são os dois lá em casa os dois têm que ajudar e isto não é um que ajuda o outro é uma obrigação dos dois mas os homens estamos sempre à espera de que a mulher que alguém nos diga parabéns você foi fantástico naquilo que fez e isto é uma idade pré-convencional e afinal de contas não é assim tão infantil como nós imaginamos ou então aquilo que também acontece muitas vezes e quanto mais crescidos nós somos notamos isso que é a atuação pelo medo eu não faço isso senão o meu professor vai me castigar eu não faço aquilo senão já sei que a minha mãe me vai fazer isto ou vai fazer aquilo eu não faço aquilo porque senão a minha mulher ou o meu marido vai se zangar comigo e as nossas atuações são ainda muito pré-convencionais mas ele diz que no fundo nós somos assim porque somos mal formados porque se tivéssemos sido bem formados teríamos deixado essa fase pré-convencional dos nossos comportamentos lá na infância na primeira infância da nossa vida depois há uma fase mais construída da nossa realidade nós deixamos esta fase do medo do prémio para nos atuarmos e valorizarmos as nossas atuações assente numa versão mais convencional que é no fundo a adequação das normas aquilo que nós fazemos fazemos-lo porque as normas assim nos dizem e vejo como isto é muito comum na nossa sociedade nós às vezes atuamos porque a lei nos permite fazer eu faço assim porque todo mundo faz assim o que é que diz a lei? a lei diz para eu que eu posso fazer então eu posso eu devo fazer e muitas vezes atuamos nesta interiorização da norma e o mais problemático nesta relação é que nós gostamos de dizer que aquilo que se chama o processo de integração social em Portugal nós chamamos assim que é a verdadeira adaptação do indivíduo ao grupo à sociedade quando o indivíduo cumpre norma cumpre lei essa é uma verdadeira integração social do próprio indivíduo e na verdade esta é uma interiorização dessas normas mas que eu não penso muito nelas eu não estou muito preocupado em refletir sobre estas realidades mas eu estou apenas preocupado em cumprir essa mesma norma e depois encontramos o terceiro estadio esse já mais evoluído esse da idade adulta em que ele até aponta para uma idade em que devemos já ser detentores desta dimensão que são os 25 anos em que diz ele que nesta idade pré-convencional pós-convencional desculpem lá nesta idade pós-convencional o indivíduo já não está muito preocupado nem com o prémio nem com o castigo já não está muito preocupado com o que diz a lei está preocupado com aquilo que ele acha que é o verdadeiro cumprimento das dimensões do humano e veja como isto era bonito se todos nós em todas as nossas atuações apenas tivéssemos esta preocupação não nos preocuparmos com o que dizem os outros nem o que os outros fazem mas fazer todas as coisas à medida daquela velha norma kantiana da crítica da razão prática que se recordam em que ele basicamente dizia atua de forma que a tua atuação possa ser considerada uma lei universal e este de facto é o designo de toda a sociedade de todos nós imaginei que eu atuo em todos os momentos da minha vida e que se toda a gente atuasse como eu estávamos numa sociedade perfeita numa sociedade justa numa sociedade harmoniosa e no fundo é este o processo desta orientação mas esta orientação tem como principal estas três orientações tem como principal função como estão a perceber uma organização societária na qual em primeiro lugar a questão da justiça é o seu princípio básico para Kohlberg aquilo que importava nas nossas atuações era que formatarmos os indivíduos de modo a que a sua integração mesmo na fase pós-convencional ele tivesse a capacidade de construir a sociedade e ter essa verdadeira integração a nível muito prático só para que tenham um exemplo e que não fiquem confusos com aquilo que eu digo ponho aqui um pequeno exemplo imaginei que o exemplo porque é que não se deve roubar uma alguém que tem uma moralidade pré-convencional diria que eu não roubo porque senão a polícia me vai apanhar eu não roubo porque senão vou ser apanhado e vou ser castigado pela polícia depois a função deste nível convencional é aquele que diz não, eu não roubo não é por causa da polícia não eu não roubo porque simplesmente há uma lei e se a lei me diz para eu não roubar eu cumpro a lei rigorosamente e portanto só faço aquilo que está permitido na lei e depois a última dimensão já a dimensão pós-convencional é aquela que diz não, eu não roubo não é porque há uma lei nem é porque há um castigo eu apenas não roubo simplesmente porque isso é uma violação dos direitos humanos e em concreto de um direito universal que é o direito da propriedade é uma dimensão já mais evoluída como estão a perceber estas dimensões e esta perspectiva do desenvolvimento moral de Colbert tem muito desafiante mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que nos dizem que afinal de contas isto não é bem assim e é por causa disto que surgiu esta senhora Carol Gilligan que no fundo é uma discípula de Colbert estudou com ele mas as coisas não correram muito bem porque ela se tornou já era na altura mas se tornou uma grande feminista e que defendia uma visão do mundo pelo olhar da mulher e ela dizia que no fundo o que o Colbert estava a dizer estava-nos a falar de uma ética envolta de homens de homens para homens e que subjugavam as próprias mulheres e então porque até quando os estudos de Colbert eram feitos essencialmente com homens e com o sexo masculino e ela dizia se estas testes se estes ensaios tivessem sido feitos com mulheres certeza absoluta que não seria este o resultado e então apresenta uma dimensão da ética envolta de outros parâmetros e é esta os parâmetros da tal ética do cuidar e assim o que ela procura fazer é uma também à medida de Colbert uma triplice dimensão uma evolução em que ela diz em primeiro lugar olha essa história da dimensão do tempo do escalonamento do tempo em todas essas estadios da moralidade é tudo falso não é isso que acontece o que acontece é uma dimensão interpessoal deste desenvolvimento da moral e ela no fundo o que nos diz é que há em primeiro lugar uma preocupação egocêntrica e esta preocupação egocêntrica meus caros alunos não é meus caros ouvintes não é apenas uma dimensão de um estadio de infância não em todas as abordagens éticas há um primeiro momento o primeiro impulso o impulso inicial é sempre um impulso egocêntrico ou seja em que a preocupação é esta ideia do outro como produto de troca quando fazemos alguma coisa nós temos sempre o primeiro momento de satisfação de alguma necessidade pessoal e esta embora aqueles que já são mais treinados nestas coisas talvez não aconteça assim mas muitas vezes nas nossas atuações naquilo que fazemos nós temos em primeiro lugar um interesse naquilo que fazemos nem que seja o interesse da satisfação do nosso ego quando damos uma esmola a um pobre quando ajudamos um companheiro num exercício difícil quando ajudamos alguém quando fazemos alguém segundo algum modelo correto nós temos esta ideia em primeiro lugar de satisfazer as nossas próprias exigências e a nossa própria realidade e então esta preocupação egocêntrica está centrada naquilo que é o eu e na minha própria realidade mas depois diz ela mas é que nós na ética não apenas atuamos segundo esta preocupação egocêntrica e pessoal nós temos uma outra dimensão a dimensão que é a preocupação pelo outro então esta preocupação é dizer-nos que já não somos nós que nos preocupamos com o nosso próprio interesse o que é que eu vou ganhar fazendo isto àquela pessoa mais necessitada ou atuando de forma moralmente correta ou eticamente correta perante o outro mas eu agora tenho uma verdadeira orientação para o outro eu faço as coisas porque amo os outros porque amo a humanidade porque amo os meus companheiros porque eu gosto das pessoas e gosto de ajudar verdadeiramente estas mesmas pessoas e então aquela a ideia que eu vos dizia desta preocupação ética como preocupação pelo outro radica precisamente pelo outro mas Gilligan não fica por aqui e vai para um estadio mais evoluído e mais complexo este estadio é que ela chama a harmonização como o outro e as palavras são importantes neste contexto a harmonização com o outro e o que é isto desta harmonização com o outro então já não há esta relação de eu que sou simpático com o outro eu que faço as coisas para a felicidade do outro mas como já é uma versão em que eu me identifico com o outro em que eu partilho da experiência do outro e comungo da sua realidade e das suas próprias necessidades e então já não há assim uma relação de sacrifício eu sacrifício um pelo outro mas eu tenho uma visão mais fundamentada em que a dor do outro é a minha dor e como eu aliviaria a minha dor se essa dor fosse minha com a mesma obrigação eu tenho que aliviar a dor do outro encarnar a dor do outro é fundamental nem todo este processo e assim nós passamos de uma ideia de Kohlberg que visa uma autonomia em que o indivíduo chega a um estadio pós-convencional em que é ele de forma solipsista de forma isolada que avalia a realidade e dá valor moral à própria experiência para uma conexão e uma realidade que aponta para uma cedência ao outro enquanto elemento fundamental da razão do meu agir e assim nós passamos segundo Gilligan passamos de uma ética na qual apenas nos atendemos a esta versão egoísta e solipsista para o conceito de responsabilidade pelo outro e todos nós percebemos o que é que ela quer dizer com esta ideia central é que agora já não é a minha própria maneira de ser que influencia a atuação com os outros não são as minhas qualidades pessoais não são as minhas tendências pessoais mas é uma exigência do outro que quase que me obriga a responder há autores já vos citei o Paul Ricard fala precisamente desta ideia central o outro como se fosse o próprio eu e que o meu próprio eu apenas se identifica quando me apercebo na relação com a outra pessoa que é este sentido de responsabilidade e neste conceito de responsabilidade não queria que pensassem apenas que é uma responsabilidade no conceito mais tradicional do termo em que diz que eu tomo conta da outra pessoa o pai que é responsável pelos seus filhos o outro que é responsável por alguém que não tem capacidade para decidir não é nada disso não é essa responsabilidade mas é o início o fundamento da própria palavra responsabilidade que nos aponta para responder é então aquilo que eu faço esta passagem do egoísmo à responsabilidade é no fundo uma resposta ao outro e como sabem as respostas implicam uma pergunta um desafio do outro no final se calhar alguém me vai fazer perguntas e eu vou ter que responder e as minhas respostas são suscitadas porque vocês vão fazer perguntas sobre aquilo que eu vos estou a dizer então esta responsabilidade é uma ideia de exigência do outro já não sou eu numa perspectiva muito paternalista que tenho a preocupação com o outro mas é precisamente uma resposta que eu tenho que dar à exigência do outro àquilo que o outro me dá pelo simples facto de existir e depois a outra vertente é que esta responsabilidade aponta-se sempre para uma verdade não há responsabilidade não há cuidado sem verdade porque esta verdade não na verdade dos filósofos não na verdade teórica não na verdade das coisas de saber mas na verdade enquanto lealdade enquanto honestidade nas nossas relações e vejo como o projeto de Gilligan nesta nesta ideia da ética do cuidado é inovador e é evangélico e é cristão até aos seus mães ínfimo por o menor porque nos recorda tudo aquilo que os valores cristãos nos procuram desenvolver esta lealdade esta honestidade no outro leva-nos à pureza das nossas intenções e não tem esta ideia da pureza das intenções é precisamente esta lealdade esta honestidade este estar como alguém diz estar nu perante o outro não um nu físico é evidente mas é um nu da própria pessoa estão ali dois nus sem sem artefactos sem mentiras sem qualquer estratagema porque este é o início da ética do cuidar e sabéis queréis um exemplo muito simples imaginei que esteis a ajudar alguém e alguém nos vem com uma história muito inventada e que tem meias verdades e meias mentiras e nós ouvimos alguém e diz-nos de facto tens toda a razão isso que te estão a fazer é injusto eu vou falar com a pessoa que te está a cometer essa injustiça e depois a outra pessoa diz-nos mas ele contou-se esta história mas olha a história verdadeira é esta o que ele está a dizer já não é verdade para ajudar o outro para cuidar do outro tem que haver esta lealdade naquilo que nós estamos a fazer portanto destes dois processos eu quase que terminaria a segunda parte estou mais 10 tem mais 30 minutos ah que maravilha espero não estar a cansar-vos muito respirar um bocadinho sabem a minha área de investigação são as neurociências e quando tenho uma aula de neurociências eu procuro criar uma técnica de aliviar um bocadinho porque senão vão ficar cansados e não é só por ficarem cansados porque quando estiverem cansados podem fechar os olhos um bocadinho não faz mal nenhum estão a meditar naquilo que o orador está a dizer mas tem um outro aspecto é que se estão muito cansados o nosso cérebro que é extremamente preguiçoso mas porque gasta muita energia quando estamos cansados nós desligamos e eu não queria mesmo nada que vocês perdessem aquilo que eu estou a dizer quanto mais não seja para me contestar tudo aquilo que eu estou a dizer e então para terminar esta parte vou continuar mais um bocadinho na comparação mas eu gostava que olhassem para este este pequeno cartoon esta tela para vos dizer que é isto que faz Gilligan na ética do cuidado em comparação nos estadios pré-convencional convencional e pós-convencional de Kohlberg ela começa por fazer esta distinção I love me eu gosto de mim próprio é a dimensão egocêntrica aquilo que eu gosto de mim próprio e vejo como às vezes nós temos esta ideia de achar que somos tão bons tão bons tão bons que pudéssemos nós casávamos com nós próprios éramos nós próprios éramos sozinhos neste mundo e às vezes aquilo que nós fazemos na nossa vida fazemos-lo porque somos muito bons quantas vezes eu não dei uma esmola a alguém emprestei dinheiro a alguma pessoa porque eu sou rico não sou nada rico mas imagina porque eu tenho mais do que a outra pessoa quando eu às vezes faço alguma coisa eu faço porque o outro é um miserável eu é que estou bem eu gosto de mim mesmo e eu sou tão bom tão bom tão bom que até vou ajudar a distribuir a sopa dos pobres eu sou tão bom tão bom tão bom que até vou fazer voluntariado na minha universidade ou no meu hospital eu sou tão bom tão bom tão bom que posso disponibilizar o meu tempo para as outras pessoas depois a segundo estadio é aquela ideia que I love you eu amo-te a ti é esta ideia de que eu faço as coisas por causa do amor dos outros eu gosto tanto das outras pessoas eu gosto tanto de ajudar as outras pessoas que sinto esta necessidade de ajudar as outras pessoas e muitas vezes esta ideia do I love you transforma-se numa coisa patológica porque é patológica que é esta ideia I love you more than me eu gosto de ti mais do que a mim próprio esta é a ideia de que às vezes se nós não estamos atentos nós podemos cair nesta tentação de gostar tanto e tanto e tanto das outras pessoas que nos esquecemos de nós próprios veja às vezes o que acontece nas relações interpessoais as relações afetivas às vezes o rapaz o menino gosta tanto da rapariga que gosta mais dela do que dele próprio e deixa de comer e de viver só pelo facto de estar à beira dela eu lembro-me quando era miúdo eu quando era miúdo jovenzinho eu gostei de uma menina lá da minha escola e eu gostava tanto dela ela era de outra turma de outra classe e eu nem comia só pelo facto de estar à beira dela então ficava sempre cheio de fome durante o dia por causa disso eu gostava mais dela do que de mim próprio e às vezes isto acontece com as outras pessoas agora tirando a brincadeira tirando este momento às vezes também pode ser isto que acontece nos cuidadores e às vezes há cuidadores que voluntários que fazem voluntariado que preocupam-se muito em gastar o seu tempo no hospital no centro de saúde no centro da dor na universidade passam muito tempo fora e que depois esquecem-se de arrumar a casa e de cuidar do marido e de cuidar dos filhos porque não têm tempo porque o tempo está todo gasto nas outras coisas e às vezes até se esquecem de tomar banho de pintar o cabelo de se pôr bonitos para que possam fazer porque o que importa é trabalhar em favor dos outros e a última dimensão a dimensão mais equilibrada desta ética do cuidar é esta ideia do I love myself and you eu amo-te a ti eu amo-me a mim mas também te amo a ti é aquela ideia também muito cristã ninguém pode dar aquilo que não tem ninguém pode cuidar do outro se não se amar a si próprio se não se cuidar a si próprio eu recordo que uma vez eu tinha uma uma pessoa que ia cuidar da minha roupa e por acaso o marido foi lá a casa contratar e ver eu vivia com a minha mãe e precisávamos de alguém para cuidar destas questões e então o marido também foi à senhora que ia passar a nossa roupa e eu olhei para a camisa do marido e vi assim muitos vincos na camisa e eu disse assim não, não isto aqui alguma coisa não está certa esta senhora se tem a camisa do marido assim como é que ela vai pôr as minhas camisas e às vezes é isto que acontece nós preocupamos-nos muito com os outros e nesta relação do eu gosto de ti eu gosto de mim mas também gosto de ti é a dimensão mais equilibrada desta realidade e assim nós quase que podíamos fazer uma dimensão entre o Kohlberg e a Gilligan para nos fazermos perceber qual é a mais valia desta ética do cuidado basicamente aquilo que faz Kohlberg Kohlberg desculpem não Kohlberg Kohlberg é outra pessoa da outra área na área das neurociências Kohlberg o que nos diz basicamente é apontar para um racionalismo nas relações interpessoais uma universalidade uma autonomia um princípio da justiça que seja ele próprio fundamento de uma racionalidade de equilíbrio e isto meus caros ouvintes é muito importante porque esta ideia perpassa os nossos poderes políticos e sociais às vezes até perpassa as próprias estruturas da igreja quando se apela muito a esta dimensão esquemática orgânica racional de tudo ali medido ao centímetro com régua e esquadro como se diz em Portugal que em que tudo tem que estar perfeito alinhado segundo os mesmos critérios e muitas vezes dizem é essencial varrer a afetividade de todo este processo porque quando nós metemos sentimentos em todos estes momentos de decisão nós estamos fora deste mesmo contexto por outro lado aquilo que faz Gilligan para além da sua atenção ao olhar das mulheres e a sensibilidade das mulheres ainda há uns tempos atrás havia um cantor vosso em Portugal ouvia-se falar já não me recordo é um destes muito famosos que escreveu um texto sobre a mulher e que tinha deixado a mulher vocês sabem qual é e ele que tinha sido sempre um defensor das mulheres achavam que era machismo aquela canção que ele tinha escrito esta ideia do olhar da mulher quer nós queiramos quer não é diferente do olhar dos homens e quem estuda neurociências percebe perfeitamente que embora o cérebro do homem e da mulher sejam o mesmo na sua estrutura no seu tamanho no seu peso basicamente são iguais nós sabemos que há uma grande diferença de funcionalidade do cérebro dentro o homem e a mulher eu costumo brincar dizendo que a melhor maneira de vermos que o cérebro do homem e da mulher funciona de maneira diferente é quando os dois estão a discutir recordem a última discussão que tiveram com a vossa mulher ou com o vosso marido com o namorado ou com uma mulher e vê como é que é a discussão vou imitar a discussão começa com uma questão você esqueceu-se de ir buscar um miúdo à escola eu me esqueci é verdade eu me esqueci e depois a mulher o marido começa a justificar aquela situação e depois passado algum tempo a mulher já está a dizer a recordar outras coisas que se passaram e já por falar nisso já no outro dia tiveste a fazer aquilo e já agora também tiveste a fazer aquilo e o homem depois fica confuso e perde sempre a discussão com a mulher porque no fundo ele depois fica perdido e diz assim espera aí mas nós estávamos a discutir o facto de eu me ter atrasado e ir buscar um miúdo à escola e tu já estás a falar de uma coisa que se passou quando ainda namorávamos há 20 anos atrás e isto acontece sabem porque o cérebro das mulheres é multitask e multifuncional e a forma como numa área muito específica do cérebro que é o hipocampo onde estão as nossas memórias os nossos conceitos a forma como o cérebro da mulher vai buscar todas essas memórias é diferente dos homens que nós esquecemos o cérebro do homem é como se fosse um armário com muitas gavetinhas em que temos uma gaveta e temos outra e a mulher pode ter as gavetas todas abertas ao mesmo tempo e aquilo funciona bem os homens não temos que uma gaveta fecha abre isto é uma coisa agora vamos a outra coisa é por isso que a mulher o homem não pode ir buscar os filhos à escola ter sucesso na carreira cuidar da casa nós não conseguimos fazer isso tudo ou somos muito bons na universidade e somos péssimos em casa ou somos ótimos em casa e somos péssimos no trabalho e portanto é esta a nossa dificuldade isto para vos fazer pensar sobre esta ideia de Gilligan que aponta para esta sensibilidade em que o contexto das situações é essencial e assim nós passamos agora ao terceiro parte e a parte final desta minha conversa convosco neste monólogo convosco mas propriamente mas que eu gostaria que atendessem a uma ideia que tem que ser básica e que logo à tarde quando estiver com os outros ouvintes vou procurar explicar um bocadinho destas questões da base da bioética e as questões da bioética e estas questões da ética do cuidar assentam sempre nestas realidades os princípios princípios são aquilo que está no início é isso mesmo princípio é aquilo que está no início que está na base de todas as nossas atuações e então basicamente os princípios em bioética segundo uma uma teoria do principialismo assenta nestes quatro nestas quatro grandes verdades na justiça na autonomia na beneficência e na não maleficência são os quatro princípios com os quais nós podíamos definir um agir ético quando eu conseguir corresponder a todos estes elementos e terem atenção a estes elementos eu estou a tentar agir desta forma ética e então esta ideia radica naquilo que é uma verdadeira ética do cuidado que tem que ter como pressuposto a justiça a autonomia mas esta ideia de fazer o bem às outras pessoas e essencialmente não fazer o mal querendo fazer o bem a essas mesmas pessoas e a pergunta que se nos coloca é o que é que espera um profissional o que é que espera a sociedade da ética e dos eticistas e daqueles que se dedicam às questões da ética no fundo aquilo que eles mais desejam é uma ideia de capacidade de deliberação aquilo que a sociedade precisa de nós aquilo que nós temos que ajudar desde os docentes desde a universidade até ao pai de família à mãe de família até ao companheiro da escola é encontrar critérios de capacidade de deliberação de decidir como é que se decide na nossa sociedade para que aquilo que é uma conspiração do silêncio não possa continuar a nortear as nossas atuações em que sejamos capazes de comunicar até as más notícias porque nem todas as notícias más têm de ser dramáticas ou trágicas para todos nós às vezes quantos de nós já nos apercebemos desta realidade de que as más notícias agora se tornaram uma bênção para nós em outras circunstâncias e assim caímos nesta ideia com a qual vou terminar esta conferência que é os cuidados centrados na pessoa doente aquilo que se chama o patient centered care e neste modelo do patient centered care eu chamo-lhe uma evolução em relação à ética do cuidado e é uma evolução porquê? porque se repararem assim como conseguimos encontrar muitas críticas no modelo de desenvolvimento moral de Kohlberg nós também podemos encontrar críticas no modelo de desenvolvimento moral de Gilligan porque se repararem o que ela nos fala é uma atuação da centralidade da relação interpessoal e numa estrutura como uma sociedade e a vivência em sociedade não é possível alicerçarmos apenas a nossa relação ética no eu e no tu tem que haver uma construção da sociedade tem que haver uma relação mais sistémica em todo este contexto e então esta medicina baseada no doente este cuidado baseado no doente o que nos procura dizer a toda a sociedade é que há uma evidência científica ninguém pode ter a veleidade de querer atuar eticamente numa sociedade se não é formado cientificamente se não é o melhor na sua profissão se não é o mais competente na sua decisão mas depois aqui alterou palavras aqui diz communication skills é os as capacidades as habilidades as potencialidades que eu tenho de comunicar com as outras pessoas e assim é essencial que nesta medicina baseada no doente nos alicercemos em alguns critérios e este é o último slide que parece muito confuso mas eu vou explicá-lo de uma maneira muito simples no qual nós atendemos a este cuidar centrado na pessoa doente não apenas nesta relação interpessoal da pessoa doente mas é toda uma estrutura que está de forma sistémica à volta da realidade e no qual estes três elementos a relação interpessoal a relação clínica e a relação estrutural sejam presentes neste próprio desenvolvimento e assim nós percebemos que o que falhava à ética do cuidado que era estrutura para desenvolver a atuação ética é encontrada neste modelo e no fundo este modelo parte dos tais princípios dessa ideia central que é a razão pela qual eu estou aqui pela qual o médico está no hospital o enfermeiro o profissional de saúde o professor todas as pessoas estão nos seus locais de trabalho é em nome destes princípios que nós procuramos que sejam desenvolvidos numa sociedade e depois há dois braços desta balança um deles assenta em primeiro lugar na vulnerabilidade dos nossos doentes na fragilidade da pessoa doente e reparem que todos nós temos uma vulnerabilidade uma vulnerabilidade intrínseca por sermos humanos porque temos estas qualidades porque somos assim não somos perfeitos mas temos estas capacidades mas na pessoa doente nós encontramos uma outra vulnerabilidade na qual esta vulnerabilidade esta fragilidade da pessoa doente altera o seu próprio eu altera a sua própria essência enquanto pessoa vê nós quando às vezes falamos de algumas intervenções cirúrgicas e dizemos eu se me dissessem para fazer isso eu preferia morrer se me fizessem isso mas depois quando estamos no hospital quando estamos numa cama do hospital nós pensamos de maneira diferente e o que queremos é que o médico nos trate o que queremos é que o médico nos cure e que o médico nos salve é esta a ideia central esta vulnerabilidade que afeta todas as nossas realidades cognitivas alocatórias diferencial e até médica que interver nesta realidade e depois o outro braço deste modelo é esta responsabilidade dos profissionais de saúde é necessário criar tirar a ideia e para isso uma universidade católica e para isso uma faculdade de medicina e por isso em todos os cursos é necessário tomar consciência de que nós não estamos aqui a fazer fazedores de dinheiro nós não estamos a formar pessoas para terem muito sucesso económico na vida e é necessário criar a consciência nos estudantes criar a consciência nos estabelecimentos de ensino desde o mais básico até o universitário que temos de criar homens e mulheres para a sociedade e com este sentido de responsabilidade social na sua função no seu no seu emprego na sua atividade profissional mas isto não é possível fazê-lo meus caros sem que nós tínhamos uma realidade sistémica e estrutural e era aqui que eu queria ficar e deixar-vos a pensar nisto nós podemos ser individualmente muito bons muito solidários mas se nós não tivermos estruturas que nos ajudem a pôr em prática o nosso conhecimento científico num caso clínico nas nossas competências profissionais e até nossa própria sensibilidade pessoal se nós não tivermos estruturas para o fazer nunca conseguiremos construir uma sociedade mais justa e por isso eu dou-vos um exemplo que é de Portugal e que aqui de certeza tem muitas outras dimensões reparem nós formamos os médicos na faculdade de medicina e a formação assenta precisamente neste cuidado nesta atenção ao outro naquilo que são as qualidades que pode ter o outro mas depois o Ministério da Saúde diz-nos que você só tem 15 minutos para uma consulta médica e vejo como isto é um contrassenso por um lado dizemos que devemos centrar-nos no doente estarmos atentos às suas dificuldades ouvir os nossos doentes deixá-los falar e não falar apenas da sua doença mas refalar muitas vezes do seu contexto e da sua própria vida e depois o Ministério da Saúde a tal estrutura macro diz-nos não, não você se quer fazer isto faz fora do hospital ou faz fora do seu local de trabalho porque você não tem tempo para isso porque você só tem 15 minutos para atender aquele doente no consultório e na sua consulta é isto que é o Patient Centered Care é uma estrutura na qual apela sem dúvida às qualidades interpessoais e à dimensão pessoal deste relacionamento em que joga e faz uma interação com esta ideia clínica e atividade profissional mas que atende a uma outra dimensão que é esta necessidade das estruturas sociais das estruturas políticas daquilo que são o organigrama de uma sociedade que também tenha presente esta harmonização de todas estas realidades e assim eu acredito sinceramente que possamos chegar a um estadio da nossa civilização em que as questões éticas já não sejam uma questão à parte e que mais do que isto a ética vai acabar porque ela está de tal forma introduzida na nossa sociedade que ela é natural como a água é natural como as outras dimensões da nossa própria vida muito obrigado a todos nós cumprimentamos e agradecemos o reverendíssimo padre doutor Antônio Bartolomeu Jacomo Ferreira pela conferência awide segunda